Em Arasatuba, a demora por parte da Prefeitura para alicitar quem vai tocar as aulas dos grupos de balé está comprometendo as atividades. As aulas deveriam ter começado em fevereiro. Mas tudo que envolve a Prefeitura de Arasatuba é sempre a passos de tartaruga, né? E as mães dos alunos, claro, estão bastante preocupadas. Desde que foi criado no ano 2000, o balé municipal de Arasatuba já formou diversos bailarinos profissionais. As apresentações sempre encantaram o público. Mas o sonho de muitos bailarinos da cidade está ameaçado. As aulas deste ano ainda não começaram e o medo das mães é que o projeto seja encerrado. A gente fica sem saber direito, porque a gente vai à Secretaria de Cultura e a informação que a gente tem é que não há prazo para início, né? E aí a gente vai com muita frequência lá perguntar e aí a gente é informado que ainda não tem prazo, eles não sabem ainda. Essa é a informação hoje que a gente tem. E os nossos filhos cobrando o início do balé. Eles cobram porque sabem a diferença que o balé trouxe para a vida de cada um. O risco do projeto fechar preocupa bastante. Para ela é importante, porque ela gosta muito, ela mudou até o comportamento em casa, tudo. Ela põe o CDzinho que ela apresentou no Jornal de Esporte, fica dançando para lá e para cá na sala. Então a gente fica triste, né? Porque eles não dão a iniciativa. Se não tiver medo de balé eu vou sentir muita falta. A gente alonga, faz pontinha do pé, a gente dança. Aquele era o meu único balé. Até o ano passado, o projeto era realizado em seis escolas municipais e atendia aproximadamente 600 alunos. Por meio de licitação, uma escola de balé da cidade era quem gerenciava os cursos. Mas o contrato terminou e outra concorrência ainda não foi aberta. Por isso, no final do ano passado, todos os colaboradores e professores do projeto foram demitidos. Uma das funcionárias, que prefere não se identificar, diz que o projeto está abandonado pela prefeitura. Faz tempo. Fazem dois anos que se promete o uniforme, diz que vai abrir a licitação, mas até hoje não temos nenhuma informação. Não foi entregue esse uniforme. Várias crianças estavam fazendo descalça, de meia. E essa é a situação, principalmente das salas que estão em péssimas condições. Esse ano, nós não temos informação nenhuma sobre a volta do projeto, se o projeto vai continuar ou não. No momento, sobram dúvidas e muita insegurança sobre o retorno das aulas. Mas Ana Júlia não perde a esperança de continuar se transformando em uma linda bailarina. Realmente tem que investir na criançada. Não adianta a prefeitura ficar nessa moleza, nesse marasmo que tem sido a administração do prefeito de Lador Borges, que até agora, pessoal, já se passaram quase 16 meses do mandato dele. Um mandato que até agora não mostrou a que veio. Muitos problemas que continuam se arrastando, soluções para problemas que eram antigos, que não foram levadas para frente. Enfim, problema danado. E esse é só mais um da inúmera lista que a gente pode ficar falando aqui diariamente que a prefeitura tem enfrentado. O que vê é uma pasmaceira no meio do meio político que está administrando, que está gerenciando essa cidade. Isso preocupa bastante. Preocupa bastante não só nesse projeto, como em tantos outros que acabam ficando esquecidos no meio do caminho. Está faltando um pouco mais de disposição, está faltando um pouco mais de vigor por parte da administração pública para realmente começar a se mexer e olhar para os problemas que a cidade tem. A gente foi atrás da Secretaria de Cultura para tentar entender o que está acontecendo. A Secretaria alegou que o projeto está passando por uma reformulação e que será ampliado. Falou aí que as aulas serão retomadas ainda este mês. Mas o detalhe é o seguinte, até agora o processo de licitação para a contratação dos professores e da equipe para gerenciar o projeto ainda não começou. Quer dizer, a gente não vai ter prazo. A gente tem aí pouco mais de 25 dias pela frente para terminar o mês. Eu duvido que todo o processo consiga, desde a licitação, a escolha da empresa, a documentação e início das atividades. Eu duvido que isso comece agora no mês de abril. Vamos continuar em cima. A gente tem que continuar fiscalizando porque se deixar, se a imprensa não ficar em cima, a prefeitura vai esquecendo. Fala que vai reformular, tira de cena. Fala que vai mudar, acaba mudando completamente toda a história e deixando as crianças aí a ver na vil, como a gente está vendo nesse caso que eu te mostrei agora. Fala que vai mudar.